. Oi, Julia. Eu sou o Dr. João. Você não parece, doutor. Eu ajudo a decidir pra que hospital cada pessoa vai. Então você vai me tirar daqui? Você não é pai, né? Você tá com medo? Vou cuidar de você. Mate. Neto. Eu não pare de chorar. Não tem ninguém aqui. Agora ela tá sempre aqui. Eu não sofri. Eu vou crer condo. Não. Eu não vou discriminar. Era aqui. Mas eu nãoerne disse que Drivei não era pesada. Então eles foram